Música Meu nome é Dante, eu sou de Suzuka e ocorreu um fato na minha vida onde eu me deparei com meu braço direito quebrado. Indo até o hospital, a única garantia que me deram era realizar uma cirurgia. Se eu não fizesse essa cirurgia, meu braço ia ficar defeituoso e eu não poderia mais retornar ao trabalho. Diante dessa situação, eu me revoltei, usei a minha fé. Eu me ungí com um óleo santo e graças a Deus eu obtive um milagre. Como vocês podem ver, hoje o meu braço se encontra perfeito, graças ao São Conmócio. Música Dia 15 de agosto, às 11 da manhã, o evento Minha Família ao Pé da Cruz. Existem quatro tipos de cruzes. A cruz da estrada representa acidentes, tragédias, desastres. Cruz do hospital representa dor, doenças, sofrimento. Cruz do cemitério representa morte, luto, perda, lágrimas. Cruz do calvário representa a cruz que o Senhor Jesus morreu para te dar a paz, união, saúde, salvação e felicidade. Diante de qual cruz você quer estar? Um mega evento para você e sua família serem melhores. Milhares de pessoas de todo o Japão estarão presentes. Na oportunidade, você receberá gratuitamente o óleo da conquista. Sábado, dia 15 de agosto, às 11 da manhã, o evento Minha Família ao Pé da Cruz. Local, Ramamatsu Arena, na cidade de Ramamatsu. Mais informações, ligue 053-413-1661. Obrigada. Obrigada. Obrigado.